MÚSICA Eu vejo muito do que é bem material Preste atenção meu filho Seu pai é seu melhor amigo E o conselho eu vou lhe dar Eu sei que a vaquejada tá no seu DNA E quem sou eu pra querer tirar? Segue a seu coração meu filho Hoje você é um menino E amanhã vai ser Da vaquejada o mais popular Esse menino é Uma promessa de vaqueiro Vai ganhar o mundo Roda o Brasil inteiro Ele é Uma promessa de vaqueiro Da minha maior riqueza Ele é o herediro Esse menino é Uma promessa de vaqueiro Vai ganhar o mundo Roda o Brasil inteiro Ele é Uma promessa de vaqueiro Da minha maior riqueza Ele é o herediro Eu vou lhe dar Eu sei que a vaquejada tá no seu DNA E quem sou eu pra querer tirar? Segue a seu coração meu filho Hoje você é um menino E amanhã vai ser Da vaquejada o mais popular Esse menino é Uma promessa de vaqueiro Vai ganhar o mundo Roda o Brasil inteiro Ele é Uma promessa de vaqueiro Da minha maior riqueza Ele é o herediro Esse menino é Uma promessa de vaqueiro Vai ganhar o mundo Roda o Brasil inteiro Ele é Uma promessa de vaqueiro Da minha maior riqueza Ele é o herediro Esse menino é Uma promessa de vaqueiro Vai ganhar o mundo Roda o Brasil inteiro Ele é Uma promessa de vaqueiro Da minha maior riqueza Ele é o herediro Esse menino é Uma promessa de vaqueiro Vai ganhar o mundo, roda o Brasil inteiro, ele é Com a promessa de vaqueiro da minha maior riqueza, ele é o E. Boiada 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 Boa